Bom dia, mais uma linha de pintura instalada aqui em Aracaju, Sergipe. Uma estufa de 2 metros por 2 de altura por 2 de profundidade. Estamos fazendo já os testes. A temperatura está subindo. Aqui o queimador. Olha aqui onde vai. Tudo feito com chapa galvanizada. Tudo feito com chapa galvanizada. Então, vamos lá. Aqui, uma cabine de pintura estacionária. Um válvulo solenóide de uma polegada. Gaveta para retirada do pó. Toda pintada eletrostática. Iluminação, filtro. O queimador. Unsurrod. Tchau. E o botão para a limpeza Do filtro E o preparador de ar Regulador de ar Para a válvula solenoide Aqui o equipamento de pintura Aplitecno A pistola de pintura E o botão para a limpeza